1968 foi um ano bem corrido. Foi o ano em que lançou a obra-prima do cinema 2001, Uma Odisseia no Espaço. Também, por acaso, foi o ano da morte do cosmonauta soviético Yuri Gagarin, primeiro homem a viajar no espaço. Aqui no Brasil saiu nos cinemas O Bandido da Luz Vermelha, que logo se tornará um clássico. Falando em clássicos, os Beatles lançaram o álbum branco, os Rolling Stones lançaram o Sympathy for the Devil e os Mutantes lançaram seu álbum de estreia. Foi também neste ano em que Martin Luther King, pastor protestante e importantíssimo ativista político norte-americano, morre assassinado. Nessa mesma época, o presidenciável dos democratas, Robert Kennedy, também foi assassinado. E logo depois, Richard Nixon ganhou as eleições norte-americanas. Em maio de 1968, na França, ocorre uma das maiores ondas de protesto da história da humanidade, que contou com 9 milhões de pessoas. E no dia 1º de dezembro, o Brasil recebeu uma visita bem ilustre. A rainha Elizabeth II, da Inglaterra, que fica aqui na nossa terra por mais ou menos 12 dias. E no dia 13 de dezembro, é decretado o AI-5, o ato institucional que dava poder absoluto aos militares no Brasil, inaugurando aqueles que hoje chamamos de Anos de Jumbo. O AI-5 teve como função ser a rocha que selaria a ditadura no Brasil. Ok, galera. Vamos olhar então, em retrospecto, os eventos que precederam o AI-5. Castelo Branco morreu em 18 de julho de 1967. Logo em seguida, ainda em 67, foi aprovada uma nova constituição. E o general Arthur da Costa e Silva tornou-se o presidente do Brasil. Mas, naquela altura do campeonato, a oposição ainda existia e não estava nada intimidada. Mesmo que rolasse algumas prisões e torturas, já tivesse morrido coisa de 34 opositores do regime entre 64 e 68. Enfim, figuras ilustres como JK, Carlos da Cerda, João Goulart se articulavam do exílio, criando a tal da Frente Ampla. Para além dessas articulações mais antigas, alguns segmentos da esquerda começaram a pegar em armas. De um lado, Leonel Brizola, herdeiro político de Jango e Vargas, prepara diversos grupos para a ação armada, contando com a ajuda direta do governo cubano. De outro lado, o líder comunista Carlos Marigüela, da ALN, Ação Libertadora Nacional, e seus apoiadores, começaram a assaltar bancos no Rio de Janeiro e em São Paulo, com o intuito de arrecadar fundos para a guerrilha. Ou seja, ainda no final de 1967, terceiro ano da ditadura, o Brasil continua tenso e dividido entre grupos armados. Fossem os institucionalizados militares ou os opositores comunistas. Mas vejam, é interessante pontuar que aqueles dispostos a atuar com violência não eram a maioria de nenhum dos lados. A rebeldia que florescia nos anos 60, não só no Brasil, mas como todo mundo, era a rebeldia do flower power, do proibido proibir, da paz e do amor. Então isso é algo que você vê refletido na cultura da época. Pensa que eram tempos de bossa nova, tropicália, jovem guarda. Bom, de um jeito ou de outro, a coisa toda não se estabilizava. Passa um ano, e daí a Uni, União Nacional dos Estudantes, que já tiveram seu prédio incendiado em 64, sofre outra violência. No dia 28 de março de 1968, durante uma manifestação estudantil, um dos estudantes, carioca, é morto por um tiro no peito disparado por um policial. Edson Luiz de Lima Souto, era um estudante secundarista de apenas 16 anos e fora morto no restaurante Calabouço, enquanto jantava. Essa ocorrência gerou imensa comoção. Mobilizaram-se protestos por todo o país. Em São Paulo, aproximadamente 4 mil estudantes se manifestaram. No Rio, no dia de enterro, a cidade inteira parou. As ruas se encheram de cartazes e faixas com os dizeres. Os velhos no poder, os jovens no caixão. Bala mata a fome? E se fosse seu filho? Entre outros dizeres. Na semana seguinte, após a missa de sétimo dia, rolou uma comoção e a polícia interviu. Dezenas de pessoas saíram feridas. Pouco depois, no dia 5 de abril, o ministro da Justiça assina um ato que proibia o funcionamento da Frente Ampla. Lembra que a gente falou agora há pouco? No dia 26 de julho de 1968, no Rio de Janeiro, ocorre a Passeata dos 100 mil, outra manifestação estudantil. A marcha teve início às 14 horas, com aproximadamente 50 mil pessoas presentes. Cerca de uma hora depois, esse número havia dobrado, chegando a 100 mil manifestantes. Além dos estudantes, a manifestação contou com a participação de artistas, intelectuais, políticos e outros segmentos da sociedade civil brasileira. Tornando-a, portanto, uma das mais expressivas manifestações populares da história do Brasil. Que contava com o slogan, Abaixo a ditadura, o povo no poder. A Passeata durou três horas, encerrando-se em frente à Assembleia Legislativa. O resultado veio logo, no dia 5 de julho, quando o ministro da Justiça, Luiz Antônio Gami Silva, proíbe as manifestações de rua em todo o país. Essa radicalização levou a mais conflitos. E os conflitos levaram a mais radicalização. Foi exatamente nesse momento em que o clima tornou-se justificativa para o ato institucional número 5, que oficializou algumas coisas que já aconteciam. O que ele fazia? Ele proibia manifestações de natureza política, ele vetava o direito de abrir as corpos para crimes contra a segurança nacional e legalizava a extensão dos poderes do presidente, para caçar oposição ou outras coisas do gênero. A partir desse ponto, a ditadura se consolidou definitivamente. Todos os personagens do tabuleiro se definiram. Os anos de chumbo se iniciam e prolongam-se até 1975. Foi essa fase em que o bicho pegou. Vai rolar sequestro de embaixador norte-americano, vai rolar milagre econômico, Copa do Mundo de 70 e muito mais. Que assunto para os próximos vídeos. Bom, é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá seu like. Se você não gostou, dá seu dislike. Ou explica pra gente por que você não gostou. Se você tem alguma dúvida, você pode mandar tanto nos seus comentários ou pode mandar pro nosso e-mail que é contato. E bom, se você tem algum interesse em nos ajudar de outra forma, que não seja, sei lá, mandando um roteiro ou enfim. Você pode nos ajudar também no nosso financiamento coletivo, que é o apoia.se barra canal revisão. A ajuda parece pequena, mas faz muita diferença pra nós. Bom, além disso, a gente tem um podcast aqui do Revisão que pra quem não tem tempo de às vezes ficar vendo vídeos, se tá pegando seu busão, quer ficar sentindo um pouco de aula, aprender alguma coisa em ponto... Tá num tempo livre. Eu acho que é uma ótima alternativa. O link também está aqui na descrição. Bom, é isso aí galera. É nóis. Falou.